A CIDADE NO BRASIL Betânia, tu sabe que a situação do engenho Vanderlei não vai nada bem. Tem um bocado de processo trabalhista pipocando lá na justiça. Vamos fechar logo esse negócio, Betânia? Sabe há quanto tempo minha família é dona dessas terras? Quanto vai ganhar lá, esse é problema teu. Eu quero ter alguém de nós lá. A gente tem que conhecer os inimigos. Ah, casa grande do engenho Vanderlei. É tão bom eu estar aqui de novo. Boa noite, Betânia. Desculpe me incomodar, Zé. Tô com um probleminha com a lucha de casa. Mas quando tá paga? E os alugueres das terras de cana? Não tão pagando não, né? Eu me lembro que tia Marta e tio Tonho ajudavam muito essa gente. Hoje em dia tá tudo trocado. Eles é que ganham dinheiro. Eles têm a posse da terra, aquela banda de lá é deles. Nosso povo foi esquecido, foi massacrado. Acabaram com as árvores, acabaram com as lendas, acabaram com os mitos. Tem gente aí de pé. Mas sem verba, ele vai cair. A gente precisa conhecer os nossos inimigos. Vocês são muito engraçados, né? Eu sou uma Vanderlei. A terra que tu vive é da minha família. A terra que tu vive é o que te dei. Tu pensa que eu não saí das coisas, não é? A gente é igual. Não se dá asas à cobra. Esse povo aí embaixo vai te enlouquecer. Sai daqui. Venda essas terras! Essa terra sou eu! Pois vai gostar! Tiago川 Maybellany! Quem tem tem a minha minha vida? E aí? A 여러분들! iii e aí? Obrigado.